Você perdeu a noção? Como pode fazer isso? Ah, são vocês. Bom dia, Aisha. Bom dia, Alicia. Tudo bem? Bom dia, o escambal! Mas o que está acontecendo aqui, hein? Será que alguém pode me explicar? A gente é que quer uma explicação sua. A Aisha entrou no meu quarto aos prantos e quando eu perguntei o que tinha acontecido ela falou que tinha ido encontrar você e encontrou você na cama com ninguém menos que a Roroa. Isso é um outro, Aisha! Calma, aguenta aí, Aisha. Olha, eu ainda estou de roupa. Ela também, tá vendo? Então, não aconteceu nada do que vocês estão pensando, tá? Eu acho. Boi, 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 boi. Como assim o senhor acha? Eu não lembro do que aconteceu ontem à noite. Calma, calma aí. Eu já lembrei. Ai, Roroa. Acorda aí, vai. O que foi, Benzinho? Por que você está dormindo aqui? Eu estava muito cansada para voltar para o meu quarto. Então, dormi na sua cama, Benzinho. Ai, caramba.